No meu modo Disco Arranhado, eu começo mais um vídeo afirmando que é nos Jogos Indies onde encontramos coisas novas, frescas, que nos lembram do porquê gostamos tanto de jogar videogame. Passei os últimos dias jogando No Rest for the Wicked, nova propriedade intelectual do Moon Studios, o mesmo pessoal responsável por Ori and the Bind Forest e The Will of the Wisps. Se você jogou pelo menos um dos Dory, você já conhece o talento artístico do estúdio, sem contar o quanto eles levam a sério a questão de gameplay, evoluindo a forma como jogamos algo já conhecido por nós jogadores, e com Wicked não seria diferente. O ano é 841, a morte do rei Harrow sacode o reino e seu filho Magnus assume o trono, apesar de ser jovem e um tanto quanto convencido. E como se já não bastasse a pestilência, o mal que não era visto há mil anos volta com força total. Ela se espalha, destruindo tudo e todos no seu caminho. Madrigal Selene, uma líder da igreja com ambições enormes, vê nessa desgraça uma chance de se destacar perante os deuses que ela venera. Tudo isso acontece em Sula Sacra, uma ilha cheia de ruínas, onde grupos rebeldes e o governo estão sempre em conflito. Nossa perspectiva nessa história vem através de um Saren, um guerreiro místico com poderes especiais, determinado a acabar com a pestilência a todo custo. Mas, conforme vamos avançando no jogo, percebemos que o lado político e ambicioso do reino vai ser uma grande barreira, somado às monstruosidades criadas pela peste, o que transforma o caminho à frente perigoso e desafiador. Antes de falar sobre os ingredientes e como põe o jogo, pois são vários e precisam ser bem explicados, quero falar primeiro sobre o lado artístico do jogo, que no meu ponto de vista é o que torna no Rast for the Wicked um jogo único. Acho que é sempre uma questão de direção e estilo de arte, mais do que apenas ray tracing e polígonos. Se olharmos para o estilo presente em Wicked, a gente vai lembrar de outras obras que nos marcaram graças ao seu diferencial, que são os casos da animação Arkane da Netflix, o Homem-Aranha no Aranha Averso e o elogiadíssimo de Skilision, trazendo uma identidade que os torna obras atemporais, algo que o Moon Studios já havia conseguido com o Ori e agora vai repetir com seu novo jogo. Definitivamente fazemos uma escolha consciente de sempre ir contra a tendência, porque a tendência agora é fazer renderização baseada na física e tudo mais. Meu problema é que muitos desses jogos que fazem isso começam a parecer iguais. Muitos estúdios acabam focando no realismo porque é isso que vem de hoje em dia, mas isso também significa cair numa armadilha de se privar do original, de tentar algo novo. O Moon Studios, mais uma vez, nada contra a maré, apresentando um mundo repleto de detalhes dentro daquele estilo de arte impecável, simulando pinturas ganhando vida. Logo em sua apresentação, nos instantes iniciais do jogo, ele já impacta visualmente com cenas que já nos dão o seu tom sombrio, mas que não o deixa tão distante de um conto de fadas, e isso é graças a sua arte. Essa desviada dos padrões acabou me lembrando de Fable, um dos jogos que possui um carinho imenso e que brincava entre o estilo de arte leve e a seriedade de sua narrativa. E esse impacto não vem apenas dos visuais, pois tudo naquele mundo parece vivo, desde galhos balançando, a vegetação respondendo a direção do vento, a variação de clima dinâmico, tendo a questão da divisão do dia entre manhã, tarde e noite, além de sairmos para uma missão com o tempo limpo e no meio da aventura, uma forte chuva começar a cair. Com Ori, sempre contamos com o uso da alegoria. Contamos histórias que tocavam as pessoas, mas usamos criaturas de fantasia que, em essência, tinham que lidar com problemas muito humanos. Desta vez, queríamos realmente usar humanos e criar um conto shakesperiano com temas humanos muito fortes como família, confiança, traição, camaradagem e assim por diante. O estúdio usa mais uma vez seu talento artístico para se destacar em uma categoria repleta de outros jogos, assim como tivemos com Ori e as toneladas de metodivanias que saíam a todo momento. No Rush for the Wicked, entra um território desafiador, pois esse mundo dos ARPGs está ganhando cada vez mais atenção de devs e jogadores, e se destacar, pode não ser uma tarefa fácil. E é por isso que, no meu ponto de vista, existem tantos elementos de jogo em Wicked que, no primeiro olhar, podemos ver inspirações de Dark Souls e Diablo, mas, enquanto vamos avançando e explorando, pitadas de Breath of the Wild e Baldur's Gate. Isso talvez preocupe quem ainda não jogou, ter esse monstro de referência, vários elementos de jogo, pode mais atrapalhar do que ajudar, certo? Sim, desde que seja feito da maneira errada. Mas eu sempre fico com medo de dizer o que é certo ou errado, porque eu não sou desenvolvedor, eu não sou especialista em videogames, eu apenas jogo. Minha opinião é formada com base na minha experiência, e a que eu vim entendendo com o Rush for the Wicked tem me surpreendido, o que me leva a crer que a receita foi seguida à risca, e o resultado é um prato cheio de diversão. Um pequeno tutorial é lançado à nossa frente, enquanto temos que nos defender de um ataque à embarcação que nos levava ao nosso destino. Ataques leves, ataques carregados, defesa, esquiva, rolamento e o parry. Elementos de combate que estão na memória de todos os que amam os estilos de jogos Souls e que a Moon Studio não teve medo de abordar. Depois desse início mais agitado, acordamos em uma praia, em meio a corpos e destroços, sem tempo a perder com respostas, tendo que seguir caminho e descobrir onde estamos e para onde vamos. Os primeiros passos são com medo, já que não possuímos qualquer tipo de arma tendo apenas os punhos para nos defender. No entanto, isso acaba mudando a descobrir, pelo menos na minha jogatina, um cajado que pode ferir ataques simples, além de ataque mágico, e algumas ferramentas abandonadas, provavelmente deixadas para trás por bandidos que saquearam suas vítimas. Tudo aquilo que foi aprendido no tutorial é colocado em prática em um ambiente hostil com diversos inimigos que possuem armas e ataques diferentes, fazendo com que a gente trabalhe bem em cada movimento. Saber quando atacar, defender ou até rolar é crucial para manter nosso protagonista vivo, com o jogo seguindo a linha de jogos de RPG, onde tanto personagem controlado quanto inimigos possuem barra de fôlego e equilíbrio, e a maneira mais fácil de romper esse equilíbrio é o parry. Não é um movimento fácil de realizar, eu apanhei e continuo apanhando, mas quando você encaixa um, o feedback é tão gostoso que você é tomado por uma dose de adrenalina e coragem que te impulsionam a partir para cima e acabar com o inimigo, seja ele um mero minion ou um boss diário. Para ajudar no combate em nossa missão, contamos com uma variedade de equipamentos, itens que podemos encontrar, comprar ou criar, além do sistema bem flexível de desenvolvimento de atributos que permite investir pontos conforme sua preferência. Diferentemente de muitos RPGs de ação, onde a escolha de uma classe define seu estilo de jogo e equipamento, e no Rush for the Wicked, a progressão ocorre de forma mais fluida e orgânica. Por exemplo, os equipamentos não estão ligados a uma classe, e sim a um atributo. Caso queira usar uma espada grande de duas mãos, é preciso ter um número X de força, mas, se preferir uma lança, será pedido uma quantidade Y de destreza. Tanto armas quanto equipamentos podem ser melhorados, seja por meio de encantamentos, o que fornece pelo menos 4 habilidades bônus. Você também pode usar runas, o que fará com que a arma ganhe habilidades especiais, ou também pode infundir arma ou armadura com pedras preciosas, onde cada uma vai dar ao item alguma espécie de bônus, como mais vida, mais defesa, dano de fogo e por aí vai. Se a gente isolar o combate neste jogo, o que poderemos ter é algo batido e que tantos outros jogos já fizeram, mas é o conjunto dos elementos que transformam cada embate em algo singular. É incrível como o som, em resposta de alguma ação, engrandece aquilo que estamos vendo. O impacto das lâminas, a explosão do Perry, o gemido do personagem quando atingido, tudo isso cria um clima tenso, transformando algo simples numa verdadeira luta pela vida. Essa imersão presente na preocupação é dita em relação a como nos curamos ou administramos nossos itens. Frutas e cogumelos podem curar o protagonista, mas a quantidade é bem pequena. Agora, criar pratos a partir de ingredientes coletados é o que vai intensificar a cura. Sopas, caldos, espetinhos e a variedade continua. Tudo podendo ser preparado a partir de receitas que a gente encontra ou compra. Ao usar uma receita, aprendemos o seu preparo e assim como em Breath of the Wild, de frente para uma fogueira, podemos o sentar e criar o quanto de pratos pudermos comprar. e combar os ingredientes. Além de pratos, temos poções para aumentar o foco, a mana, aumentar o poder de ataque, recuperar a durabilidade dos equipamentos, que também pode ser feito através do ferreiro, que também vende e compra itens. Ao longo da exploração, podemos coletar madeira, cavar a terra em busca de tesouro ou minerar em busca de materiais para a criação de itens, mas sempre tendo atenção ao peso do personagem e o inventário que é limitado. Aquilo que não for utilizado deve ser vendido ou guardado no baú quando chegar no momento, caso contrário, isso pode atrapalhar sua performance no combate. Ainda falando sobre a questão dos itens coletados, ao chegar na primeira cidade do jogo, conhecida como o Sacramento, podemos ajudar a melhorar o lugar que está passando por maus bocados devido à peste. Ao falar com uma espécie de arquiteto, podemos ver os projetos para melhorar a cidade e, tendo o material, melhoramos a área escolhida. Aquele me lembrou o State of the Cay, já que não é apenas uma mecânica de construção para preencher a checklist do algoritmo, pois toda a melhoria na cidade vai te ajudar com o progresso do jogo. Outra coisa que é bem familiar são os checkpoints, que aqui são chamados de sussurros, funcionando da mesma maneira que as bonfire de Dark Souls. Mas o curioso é que, ao acionar essas runas mágicas para salvar a sua progresso, os inimigos mortos não voltam à vida, voltando o foco para a exploração daquele mundo com mais tranquilidade. Sua dificuldade também pode ser um outro fator que afasta jogadores, principalmente os que se enganam pelo estilo de arte e acham que terão em mãos um jogo de ação e aventura, mas é bem diferente disso daí. É o tipo de jogo onde a paciência é a grande recompensa aqui, pois morrer, isso vai acontecer bastante, é o elemento natural de aprendizado em um jogo como esse. O que pode te ajudar a superar os momentos difíceis é retornar em uma área já explorada para ver o que mudou por lá. Ao escolher para participar de caçadas que estão disponíveis com o capitão da guarda, o jogo te coloca de volta em alguns lugares, mas acaba encontrando novos inimigos, novos itens para coletar e, em alguns casos, chefões que podem render um bom XP e boa recompensa. Esse retorno à áreas já exploradas acaba sendo positivo não apenas pela recompensa, mas em quão detalhados são os cenários e o quanto o jogo se beneficia de sua verticalidade, o que o distancia de jogos de estilo Souls. Por muitas vezes, você entrará em uma área podendo ter um vislumbre de uma próxima, já imaginando como fará para chegar lá. A partir do momento que você conhece as possibilidades, fica muito claro o foco que o estúdio deu na exploração do seu mundo, evitando ao máximo que o jogador se sinta entediado em voltar para um lugar por várias vezes. Tudo que eu joguei foi através de uma versão de acesso antecipado do jogo, que pode ser comprada via Steam. O jogo conta com análises neutras na plataforma devido ao seu lançamento o tanto quanto conturbado, tendo diversos problemas de performance, mas confesso que isso melhorou bastante com alguns patches. Mas, para ser bem sincero, eu prefiro a honestidade mais de um early access do que entregar em um jogo completo, porém, repleto de problemas que serão arrumados após inúmeras reclamações. Nesse modelo de negócios, os jogadores que optam por comprar um jogo num acesso antecipado concordam em ajudar com o desenvolvimento final ao mesmo tempo que jogam algo que, ao meu ver, é bem diferente do que estamos acostumados, mostrando que, assim como em Ori, o Moon Studios prova que o seu carinho para o videogame vem bem antes do desenvolvimento. Começa na pesquisa, na elaboração do projeto, vendo como nos entregar algo familiar e único ao mesmo tempo. No Rush for the Wicked, é um jogo hipnotizador, é viciante, é provocativo. Ele sabe muito bem como fisgar o jogador e levá-lo a explorar o seu mundo nos mínimos detalhes. E assim como em Ori, o estúdio mostra que o gênero pode ser atualizado, pode mesclar elementos de jogos que fazem sentido para o mundo e não apenas para preencher uma checklist de algoritmo, se mantendo divertido não importando a época em que é jogado. O que me resta é aguardar todas as atualizações e ver como ele estará em sua versão final e completa. Mas o que ele vem mostrando através do seu early access é algo grandioso, inovador, preparando muito bem o terreno para ser o grande destaque no ano em que for lançado. tchau, tchau, tchau. Obrigado.